Se você não se lembra de mim, daquele amante muito apaixonado Se o tranto não me pedir, daqui minha hora estarei do seu lado Tô levando na minha bagagem um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver, eu tô tentando te esquecer Me espere no portão, arruma um quarto direitinho Coloca escuma na banheira, separe com muito carinho A camisola vermelha, um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Tô levando na minha bagagem um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver, eu tô tentando te esquecer Tô levando na minha bagagem um punhado de amor e paixão A camisola vermelha, um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa